Olá pessoal, olha o que acabou de chegar aqui para nós, ó, teclado SX920, acabou de chegar aqui, vou abrir a caixa, vou mostrar para vocês em detalhes aqui. Vamos abrir aqui, o teclado embalado, isso aqui vem na frente, aqui está a ponte, aqui está o manual. Entenderam que eu tenho esse porte de colocar as batiduras para colocar isso em cima, aparentemente, é igual o SX920, não muda nada, olhando assim é o mesmo teclado. Vamos ligar ele aqui, a primeira vez no manual. Carregando aqui, é, na verdade, é, tudo igual ao 900, a tela dele também, né, tela muito igual. Vou fazer uma demonstração para vocês, né, mostrando todas as diferenças, né, que aqui era mais só para mostrar a parte inicial, mas eu vou fazer um vídeo bem legal mostrando, para vocês verem os timbres dele, né, vou samplear, vou colocar já um sample adequado para esse modelo, com certeza vai ficar top, e assim que é pronto o vídeo, já vou estar postando aqui, é, para deixar, para vocês poderem ver o teclado por inteiro aí bem certo, os timbres, os ritmos que é dele, o ritmo que a gente colocou, a qualidade, essas coisas aí, ok?